Olá, muito bom dia pra você que está em casa, no trabalho ou então acompanhando aí pelas redes sociais. Em Manaus, são 10 horas da manhã, eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta sexta-feira já está no ar. E olha só, hoje acontece a abertura dos trabalhos lá na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 24 deputados eleitos e reeleitos no pleito do ano passado vão ser empossados. O deputado Josué Neto, único candidato à presidência da casa, deve ser aclamado e anunciar quem vai compor a mesa diretora. O repórter Juliano Couto está agora lá na LEM e vai trazer mais informações pra gente ao vivo. Olha aqui o Juliano. Bom dia, Juliano. Já começou a cerimônia por aí? Olá, Victor. Bom dia pra você. A gente está aqui da sede da Assembleia Legislativa do Amazonas, acompanhando esse primeiro dia já de 2009 com a posse dos deputados. Na verdade, ainda não aconteceu. Eu vou pedir pro Rúdio mostrar aqui exatamente pra gente, todo mundo aguardando, a imprensa aguardando, os deputados que vão ser empossados também. Nesse aguardo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Davi Almeida, do PSB, vai presidir apenas nesta sexta-feira a abertura dos trabalhos aí da 19ª Legislatura do Parlamento Estadual. E aí, em seguida, vai acontecer aí a posse dos deputados eleitos e também da mesa diretora. A gente tem uma informação importante. A gente tem, desta vez, quatro deputadas. A gente tinha no último pleito apenas a Alessandra Campelo. Agora a gente tem a doutora Maiara, Joana Dark, a própria Alessandra Campelo, que foi reeleita, e também a Terezinha Ruiz. Agora a Alessandra Campelo fez uma emenda que obriga praticamente que duas deputadas ocupem a mesa diretora. Então a gente já tem informação de que pelo menos duas deputadas vão estar ocupando a mesa diretora. Algo interessante também em relação à Joana Dark é que ela vai trazer a sua cadelinha, a Tânia, para os trabalhos aqui na Assembleia. Ela conversou ainda há pouco com a gente, ela disse que a Tânia tem uma história de luta, ela foi resgatada das ruas e ela representa uma causa. Lembrando que a deputada foi uma das mais votadas aqui em Manaus. E no estado, no município de Coari, na verdade, a doutora Maiara recebeu cerca de 19 mil votos e foi a mais votada em todo o estado do Amazonas. Ainda não começou ainda a cerimônia de posse. A gente também tem a informação já do presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia possivelmente deva ser Josué Neto, porque ele é o único candidato da chapa. Os outros candidatos acabaram desistindo da candidatura. Então ele deve ser eleito como novo presidente da casa, deve discursar já daqui a pouco. E logo em seguida ele deve dar a entrevista coletiva para a imprensa, na sala de imprensa. Está bem tumultuado hoje aqui a imprensa amazonense toda, acompanhando esse primeiro dia aqui na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas. E agora eu volto, Vitor, aí com você no estúdio. Obrigado, Juliano. Acompanhamos as informações ao vivo lá da Aleã. A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, recebeu dos deputados estaduais na tarde desta quinta-feira mais de 70 geladeiras que vão ser doadas para as famílias afetadas pelo incêndio no bairro Educandos. As 76 geladeiras chegaram à sede da Casa Militar em dois caminhões. Os eletrodomésticos foram doados depois de uma campanha iniciada pelos deputados da Assembleia Legislativa. Em seu último dia de mandato, o então presidente da casa, Davi Almeida, falou como foi feita essa arrecadação. A Prefeitura está com todo o cadastro, a Prefeitura fez todo o levantamento, a Prefeitura tem um trabalho transparente nessa questão e nada melhor do que entregar ao prefeito, à Prefeitura de Manaus, ao Fundo, à Primeira-Dama, essas geladeiras que eu tenho a convicção de que serão muito bem distribuídas. Davi Almeida ainda falou sobre a emenda aprovada na Assembleia que vai ajudar financeiramente as famílias atingidas pela tragédia a comprarem suas casas. Nós fizemos os cálculos e esse valor corresponde a 35 mil reais. A Assembleia aprovou, esses recursos estão contidos no orçamento do Estado, com a rubrica carimbada e a partir do momento da execução do orçamento, eu vou sim procurar o governador, vou pedir para ele que nós possamos definitivamente resolver os problemas dessas 600 famílias que foram afetadas. A entrega das geladeiras será feita por meio do Fundo Manaus Solidária, que pretende conseguir mais doações para atender a todas as famílias. No portal existe a transparência para quem será dada essa geladeira, terá nome CPF. Essas doações eu tenho certeza que virão mais, esse é o nosso propósito e está dentro do nosso kit. Quero registrar o mérito do Fundo Manaus Solidária e da área social do governo. E agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Davi Almeida, porque exatamente quando termina o seu mandato, no último gesto, esse último gesto é uma coisa marcante para mim, ele traz geladeiras absolutamente novas para serem distribuídas para essas famílias. O incêndio no bairro Educandos, em dezembro do ano passado, destruiu mais de 400 casas e deixou mais de 700 famílias desabrigadas. Agora vamos para o interior do estado. Lá em Parintins, o Sindicato dos Professores Municipais ingressou com recurso junto à Secretaria de Educação do município, pedindo o cancelamento das inscrições de candidatos que tenham parentes na comissão do processo seletivo. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes direto do estúdio para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a você que está nos acompanhando em casa. Vitor, a Secretaria Municipal de Educação está realizando um seletivo aqui no município, mas o seletivo está dando dor de cabeça. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais entrou com recurso para que as pessoas que têm familiares da comissão do processo seletivo, essas pessoas que se inscreveram, tenham as suas inscrições canceladas. Vamos conferir a informação. A presidente do Sindicato dos Professores Municipais, Arineide Tavares, enviou um ofício ao secretário de Educação de Parintim, João Costa, ao Ministério Público Estadual, pedindo que seja cancelada a inscrição de todos os parentes e de professores que integram a comissão do processo seletivo da educação no município. Segundo Arineide, o processo seletivo já enfrenta sérios problemas de credibilidade, devido a situações como essa que foi denunciada pelo sindicato. O secretário de Educação, professor João Costa, disse que vai emitir uma nota sobre a posição do Sindicato dos Professores. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana. Bom final de semana a todos. Volto com você no estúdio, Vitor. Obrigado pelas informações, Tadeu. A seguir, tem dica para você que quer fazer de 2019 um ano de mudança na saúde, principalmente com uma alimentação mais saudável. É daqui a pouco.